12 horas e 21 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, oito meses depois da chacina que abalou todo mundo, porque foi notícia internacional, enfim, a polícia civil encerra o inquérito policial. Foram dezenas de pessoas ouvidas e acabou no indiciamento de 210 presos. A gente vai trazendo a reportagem para você que está aí do outro lado, você que tem do outro lado acompanhando a gente, a gente viu que em janeiro de 2017 houve uma chacina onde 56 presos acabaram mortos, dois dias depois houve isso lá no Compagio, depois veio outro homicídio em massa também na unidade prisional do Puraquequara e hoje teve uma coletiva onde a polícia civil deu resultados e prestação de contas sobre o inquérito policial que foi encerrado e é isso que eles estão falando. Vamos acompanhar na reportagem da Marquês Pereira. Domingo 1º de janeiro, as visitas deixam o presídio pela portaria principal antes das 4 da tarde. Meia hora depois, a confusão começa. As imagens do circuito de segurança mostram como teve início o massacre de detentos no complexo penitenciário Anísio Jobim, o maior presídio do Amazonas. Os detentos que iniciam a rebelião são de uma facção criminosa do Estado que, segundo a polícia, ataca presos de um grupo rival em outro pavilhão. Armados, eles rendem agentes penitenciários, atiram várias vezes, usam bombas. É possível ver o momento em que homens da PM se aproximam e tentam reagir. Mas a confusão se espalha. Vários detentos correm pelos corredores do presídio, quebram câmeras e entram em confronto. Os assassinatos em massa duraram cerca de meia hora, segundo a polícia. Mas a confusão dentro do compagem se estendeu por 17 horas. 56 detentos foram assassinados. Essas imagens mostram alguns presos tentando fugir. Eles usam uma escada e lençóis para pular o muro do regime semiaberto do compagem. Seriam detentos do chamado seguro, acusados de estupro e pedofilia. Eles acabam assassinados minutos depois, encurralados. Os vídeos ainda mostram um incêndio em uma das celas. São horas de gravação que fazem parte do inquérito da Polícia Civil. Ele tem 2.800 páginas, resultado de oito meses de investigação. 240 pessoas foram indiciadas e vão responder pela maior rebelião da história do Amazonas e que desencadeou uma crise no sistema penitenciário brasileiro. Entre os indiciados, estão presos transferidos para presídios federais. A Força-Tarefa da Polícia Civil começou a trabalhar na semana do massacre para reunir provas que ligassem os detentos diretamente aos homicídios. O principal desafio foi comprovar quais deles estavam ligados aos assassinatos. Quem não lembra desse dia que fez com que o ano de 2017 começasse com tanta tristeza e tanta miséria, né? Aí é a miséria do ser humano, infelizmente, que a gente trouxe para você e que foi notícia nacional. A Marquinhos Pereira falou na reportagem 240 presos. A gente está atualizando esse número. Esse número caiu para 210. São 210 detentos que foram indiciados pela chacina que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2017. Lembrando que o inquérito policial ouviu dezenas de pessoas. Hoje foi apresentado, foi feita uma coletiva para justamente dar essas informações às pessoas que estavam lá, à imprensa e todos os envolvidos, parentes desses presos que acabaram morrendo nessa chacina. Muitos presos, como a gente viu aí na reportagem, foram transferidos para presídios federais, porque era impossível deixá-los convivendo na mesma prisão, na mesma cela e no mesmo complexo penitenciário. E outras informações você vai acompanhar às 6 horas e 15 minutos da noite no Jornal em Tempo com a Marcela Rosa. Gente, olha só, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, o investigador de polícia civil foi baleado durante uma tentativa de assalto a uma drogaria na Zona Oeste de Manaus. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o repórter Alisson Mota. Pois é, Márcia, o crime foi nesta drogaria que fica no bairro Lírio do Vale, aqui na Zona Oeste de Manaus, por volta das 8 horas da noite dessa quinta-feira. Segundo informações, um investigador da polícia civil que estava de plantão veio até a drogaria para comprar um remédio e quando dois homens entraram no estabelecimento para realizar um assalto. Um dos suspeitos identificou o policial porque ele estava usando uma camisa da corporação. Você consegue ver no vídeo que aparece na sua tela que nesse momento um dos suspeitos cerca o policial e começa uma troca de tiros onde o policial civil acabou baleado em um dos ombros. Ele foi levado para um hospital particular aqui da capital e não corre risco de morte. Depois de toda a ação, os suspeitos ainda fugiram levando a arma de um segurança que presta serviços terceirizados aqui para a drogaria. Segundo a gerente da drogaria, nenhum pertence dos clientes e nenhum dinheiro do caixa foi levado. Então a polícia deve investigar mais esse caso de violência contra policiais aqui na capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada Alison Mota. Lembrando que essa drogaria ela fica na Coronel Teixeira e ela é próxima ao 19º Distrito Integrado de Polícia que fica ali também no Coronel Teixeira sentido bairro centro. A drogaria fica sentido centro bairro. Então a probabilidade é que o policial civil saiu para fazer uma compra de um remédio rápido, devia estar ali no plantão e acabou sendo sorteado nessa história toda. Mas graças a Deus ele está bem e a polícia segue em busca e na captura dos dois que estão foragidos, dos dois envolvidos, dos dois assaltantes que estão foragidos. Quadrilha é presa na manhã de hoje com drogas, armas e dólares. A polícia encontrou na casa de um deles 600 dólares americanos. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é a nossa repórter Priscila Mello. Priscila. É isso mesmo, Márcia. Os quatro homens foram abordados na avenida Pedro Teixeira por volta das 5 e meia da manhã. Eles estavam em um carro e a polícia encontrou dentro desse veículo armas e drogas. Já na casa de um deles, no bairro Nova Esperança, a polícia apreendeu dinheiro em reais e cerca de 600 dólares. A gente acredita que esse dólar seja de origem lá, como eles trocam agora por droga lá na fronteira e eles trocam o dólar para comprar droga lá na fronteira. Três deles já tinham passagem pela polícia por tráfico e roubo. E a polícia suspeita que eles façam parte de uma facção criminosa que atua aqui na região. Priscila Mello para o programa agora. Obrigada, Priscila Mello. Será que eles iam para os estates? Não vão mais para os estates, vão para a cadeia estes. Compre em dólar, que está valorizado, né? Não, mas ainda bem que está mantendo ali, viu? Se comprou dólar caro, perdeu. Doze horas e vinte e nove minutos. De onde é, diretor? De onde é, diretor? Vamos lá para o Nova Vitória. Não diga alô, diga se a brigadeirinha difícil é comer só um. Não é Nova Vitória, é grande, mas tudo é novo, tudo é grande, tudo é enorme. Vamos lá para o Grande Vitória. Se a brigadeirinha difícil é comer só um. Alô? Se a brigadeirinha comer um só. Mal! Errou! Agora a festa lá dentro do suíte, 12 horas e vinte e nove minutos. Não dá, gente. Se a brigadeirinha difícil é comer só um. Vai ganhar alguém no WhatsApp, diretor? Vamos jogar para o WhatsApp. E quem primeiro responder se a brigadeirinha difícil é comer só um, vai levar aqui o bolo, o encontro das águas do Lucas e também as três caixinhas de brigadeiro. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Lucas, que hoje não estava se sentindo muito bem, está desconfiando que está dengoso, espero que não esteja. Mas segunda-feira a gente tem mais aqui, programa da comunidade, viu? Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, um beijo, um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.